Nós temos a discussão na decisão quando há uma extensão para o Estado de Emergência. Nós, membros da Comissão, falamos a decisão e a consensual. Nós, membros da Comissão, concordamos com a objeção e a proposta para a extensão para o Estado de Emergência. Nós temos a equipe técnica, a equipe legal, a rua no serviço. Nós temos a solicita para a emergência na extensão do Estado de Emergência. Nós temos a regação da Comissão da Comissão e da Comissão do Estado de Emergência. Nós temos a urgência no Estado de Emergência.